E aí, cambada de YouTube, beleza? Fazer uma gravação muito doida aqui, agora Então vocês podem observar que eu tô sem microfone Tô gravando com a... A Prisma Vou colocar ela no suporte que eu tenho aqui na frente Certo? Deixa eu ver se é assim mesmo Não, é o contrário Vamos pra frente Vamos gravar pra frente Gravar na posição escrota agora, né? Gravar diferente Que ela tá aí na frente Vamos gravar aí na frente Vamos ali comigo Cambada de YouTube Deixa o carro passar Desculpa aí, galera, a ausência do canal Mas, como vocês podem ver A gente tá em meado de outubro já E aqui começa a ficar frio As árvores já começam a ficar amarelas As folhas começam a cair E frio Então eu tenho que aproveitar O... Que está quente Até o máximo Porque quando chega o inverno, cara Os trabalhos Diminuem muito Então Esse é um dos motivos que Eu não tô fazendo tantos vídeos Quer dizer, não tô fazendo nem vídeo Já tem tempo que eu não faço um vídeo Então eu peço a desculpa aí, galera Queria mandar um abraço pro meu amigo Tio Coso Lá da Califão Não só ele, mas O Sandrão O Felipe O Sassá Parabéns ao Sassá Agora que é papai fresco Ele se arretou comigo Porque eu disse que ele era papai fresco Ele disse Fresco não, pô, macho Mas papai fresco É que eu quis dizer Que era novo Né Seu primogênito aí Nasceu Sassazinho Um abraço É isso aí E a galera de Miami também O Alex O Juninho Santos O Alex Toda a galera de Miami também, pô O Giovanni Sempre tô acompanhando todo mundo Viu Eu tô ausente do meu canal Mas tô acompanhando todo mundo Eu assisto todo mundo Então Quer dizer Não só eu Como alguns youtubers Deixaram de fazer vídeo Todos Assim Constantemente Porque também tava Pô Fim da que Você fica sem assunto Fim da que Você só fazer vídeo Pra tacar o pau no Brasil É sacanagem também, né Então Mas eu não Como eu não poderia deixar de De dar minha tacadinha É o seguinte Eu soube que o Brasil Tá vivendo Em 3D A desgraça Do Brasil Tá em 3D Essa eu escutei Hoje de manhã Quer dizer Pode ser até velha Mas eu não sei Eu sei que o pessoal Assim O Brasil tá vivendo A desgraça Todinha lá Do país Em 3D Ai meu Deus do céu Essa foi foda Que é Dilma O dólar alto E o outro Deus Não me lembro o que era Acho que era Dilma O dólar alto E A desgraça Mesmo Tá foda lá Sei que era outra coisinha Eu sei que eu ri pra caramba Então Mas vamos parar Deixar pra lá O Brasil Né Vamos viver aqui Aproveitei que hoje O serviço da gente Foi cancelado Não foi cancelado A gente chegou lá Na casa pra fazer A casa tava Porra Tinha 300 mil pessoas Trabalhando na casa E assim O meu trabalho Precisa de espaço As janelas Eu tenho que ter espaço Pra colocar as janelas Na garagem E se Me movimentar Tinha muita gente Então não tinha como Eu tá Tava muito difícil Pra começar o trabalho Então eu não pude começar Aí aproveitar o dia mais Livre Vou fazer algumas coisas ali E aproveitar E dar uma volta de moto Pode ser que Já seja despedida Despedida não Que a gente não se despede Mas assim Ela vai invernar Um pouquinho Né Deixa ela levar Ela pra invernar Deixar em casa Invernando um pouquinho Então Aproveitar esse Rolezinho aí Pra mostrar O dia lindo que tá Mas tá 19 graus Tá bom Tá bom Quando para Que você sente O calor um pouco Porque o sol Tá forte Mas o vento Tá frio Gelado Né Aí inventei Isso aí A vantagem Dessa câmera É que você Coloca ela Em qualquer lugar E você Continua Falando Ela continua Gravando A sua voz Porque é Bluetooth O Microfone E Você vai entrar, Fia? Porque ameaçou e não entra? Você vai entrar, Fia? Ah, ali não viu o mar. 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 Essa é a vantagem, você grava com o áudio fora. Ah, e aqui eu tenho a GoPro. Não sei se tá dando pra vocês. Tem a GoPro aqui. O Plutus Senna do outro lado. Tá vendo? E o suporte dela aqui, ó. Vou encaixar ela pra vocês verem como é que encaixa. Tá vendo aqui encaixando ela aqui? Aqui ela é meio ruimzinha. Não dá pra sentir o... Agora. Bora, então, ó. Pronto, agora não encaixou. Tá vendo? Pronto, é isso aí. Pronto, valeu galera. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.